Puxa, Elmo quer aprender ainda mais sobre escola. Você também, como podemos descobrir ainda mais? Você quer falar com uma escola? Ah, é? Podemos falar com uma escola. Conte pra Elmo sobre você, escola. Bem, eu sou uma escola de mentira. Agora, sério, se quiser aprender, vá à escola. É, eu tenho um monte de salas de aula por dentro onde você pode aprender sobre letras, números, ciência, arte. Você escolhe. Ah, Elmo vê crianças aprendendo o alfabeto. É, é, essa é a pré-escola. Depois da pré-escola, você passa para o ensino fundamental. E depois disso, vem o ensino médio. Ah, legal. E depois? Bem, depois você se forma no ensino médio. É, é uma conquista e tal. Ah, ah, olha, olha, olha o que a Dorothy está imaginando. Ela está imaginando que você está se formando no ensino médio. Eu estou bem, Elmo. Ah, obrigado, diretor Elmo. Ah, Elmo. E depois você pode comemorar dançando no baile. Vamos dançar. Vamos dançar. Puxa, Elmo, pode esperar para ir para a pré-escola e depois para o ensino fundamental e depois para o ensino médio e depois se formar no ensino médio. Isso mesmo, fiquem na escola. Opa, é o sinal. Acabou a aula. Eu vou indo. Tchauzinho, escola. Tchau. Ai, vamos. Não, não, espere. Calma aí, gente, espera aí. Puxa, Elmo ama a escola. E a Dorothy também. Por isso a Dorothy quer que a gente cante a canção da escola. Ah, a canção da escola. Agora vamos cantar também. Ah, claro. É, vamos cantar. Eu gosto muito. É, a canção. Essa aí. A canção da escola, esse aí é o meu hino E aí